E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days to Die. Adriano, tu sabe da Reparna? Como é que tu tá Adriano? De boa? Boa, boa. Eu tava abaixado, eu digo, nossa Adriano, tu cresceu, era eu que tava abaixado. Meu Deus, quanto tu tá grandão. Tu sabe da Reparna essa Python aqui? Não, né? Sabe, tu já pegou a classe. Eu ainda não, vou ter que fazer essa classe. Ah, então vai, cara, só tem alguns tiros, depois nós vamos pegar essa próxima classe, nós vamos pegar essa aqui, cara. Porque eu não consigo dar Reparna na minha Python, na minha Python. Bom, gente, ontem que vocês viram, ele saiu pra caçar bós, ontem foi bem legal, foi nessa área aqui. Nós continuamos só comendo Python. Adriano, eu acabei de achar dois grilos pra gente comer, eu vou comer um grilo. Ah, não dá pra comer, eu não tô com fome. Quer comer um grilinho? Não quer não, valeu. Marcar um grilinho. Marcar um grilinho. É lembrar o Zé Listervo, cara. A gente só comia grilo, cara. Tão bonzinho. A gente ia voltar pra casa pra fazer outra ação, né? Porque a Lua de Sangue é dia 105 e amanhã. Mas eu acho que vai dar tempo, gente. A gente resolveu passar a Lua de Sangue, a gente já vai dar spoiler, né gente? A gente resolveu passar a Lua de Sangue lá na nossa base antiga, foi a ideia do menino aí, eu esqueci. O nome agora? Que ele falou ali num vídeo pra passar uma Lua de Sangue naquela base antiga. E a gente sempre quis passar lá e não queria destruir nossas coisas. Mas como a gente não tá morando lá, a gente vai ir pra lá, né Adriano? Vamos, vamos lá. Então já dando spoiler do próximo vídeo, que a gente vai ir lá pra base, vai arrumar umas coisinhas. Vai ser um videozinho curto, uns 10 minutinhos, só arrumando umas coisinhas lá, gente, na base antiga. E depois vai ser a da Lua de Sangue, que é amanhã. É dia 105. E ontem a gente matou os bosses, a gente resolveu ficar aqui, a gente vai procurar diamante. A gente vai pegar uns diamantes aqui, porque a gente tá fraco de diamante, pra dar reparo nas picaretas, nas coisas. Vamos lá Adriano, vamos sair de motinha? Pelo que eu vi, aqui na frente já tem um bando de bichos. Aqui? Aonde? Um dos asmáticos aqui. Aqui já tem diamante, Adriano. Pé nenhum. O diamante tá andando sozinho, socorro. Vê se deu. Onde? Onde diamante? Eu tô vendo asmáticos aqui. Como é que a gente não viu esse diamante aqui ontem, naquela coreiria? Tem outro aqui, Adriano, do lado esquerdo. Tinha. O que que explodiu aqui? Um ônibus. Mas como é que explodiu um ônibus sozinho? Vê se foi atirado aqui. Eu não atirei. Só tô vendo isso é um asmático aqui. Eu achei que nós íamos andar dois quilômetros pra achar diamante. Olha, me deu um livro de como ficar musculoso. Ah, uma calça de asmática, essas calças aqui valem dinheiro. Essas calças aqui é boas. Ele é raro de achar. Adriano, quantas bolas tem aqui? Tem outra lá no fundo, Adriano. Ah, então vê se deu, cara. Eu tô vendo um carro militar também. E não tem muito de um dia hoje, tá bom? Vamos atacar pegadinha ontem. Eu achei que nós íamos ter que cavar o subsol. Mas igual nós vamos cavar um pouco o subsol. Eu já ia pegar as motos pra andar. Cara, é que assim, às vezes tu passa aqui, ó. É que era de noite ontem, né? Fica aqui atirando aqui, assim. Tu não vê, cara. Sabe, ela é uma bolinha. Tem um carro de polícia aqui. Zé, eu achei os seguranças. Tu achou os seguranças? Achei os seguranças. Aonde? Vai que final. Ai, que sem vindo. Cara, ontem veio uma horda de militar ontem de noite. Bem no final também. Eu achei os seguranças dos diamantes aqui. É, mas eu não quero morrer de novo, hein, Adriano. Vamos matar eles e vamos pegar esses diamantes. Vamos ficar do joelho pedindo perdão. Tipo, não me mate. Cuidado que aqui da resfalt é tudo quanto é coisa, Adriano. Eu não vi cachorro. Oxe. Ontem tinha cachorro ontem de noite aqui. Oh, outra? Será que é a mesma? Acho que elas não estão ainda, cara. Uma, duas, duas, três. Olha aí. Eu estou vendo quatro, Adriano. Os militar aqui, Adriano. Tem mais militar aqui perto dos diamantes aqui, Adriano. Olha, subindo no diamante. Vem para cá, Adriano. Tem um drop ali? Aonde? Onde drop, Adriano? Não me assusta. Eu vi um pedaço amarelo. Mata, mata esses bichos aqui. Não estou vendo nada amarelo. Eu não sei que tinha caído um drop. Tem dois. Até na hora de cair drop. Faz tempo que eu não ouço barulho de drop. Mas não estou vendo. Nossa, que susto. Descora. Gente, eu estou sujo. Não sei como é que eu fiquei tão sujo. Acho que é de matar bicho que pega, né Adriano. Mas as vezes é só de... Só de... Corre. O que é isso, Adriano? Corre. Corre o que? Aonde? Aquele cara que veio ontem de noite, Adriano. Eu falei que tinha visto um drop. Falei que era um drop, cara. Por que ele é amarelo? Eu nunca vi esse bicho, Adriano. Eu quero ver o que ele dá. Ontem eu não consegui ver. Espera aí. Calma aí. Deixa eu marcar aqui. Ontem não deu para eu ver. Ele me matou. Ah, policial normal. Tá, vamos pegar esses diamantes, Adriano. Antes que dê mais rolo aqui. Eu estou pegando aqui uma bola, hein. Uhum. Mas fica atento aqui. Por que que só tinha diamante em cima sempre da prata, Adriano? É, porque todas as vezes que eu cavei ela é assim, mais ou menos. Tem sempre um de prata, um de ouro. E daí é os diamantes. Uhum. Os diamantes eu uso em volta. Uhum. Ah, agora eu estou dando diamante, ó. É, os em volta é diamante. Bem no meio é ouro e prata. Eu ontem peguei assim, eu tenho mais. Estou com três diamantes aqui, mas eu... Três que eu estava na mão. Mas eu tenho muito mais diamante na... Lá na moto, o Adriano também pegou vários diamantes de noite nos bosses. É... Ele dá, mas não é aquilo. Mas é uma fonte de diamante, né. O boss, né. Sim. Na verdade, era bom um Warat nessa área destruída, sabe. Construir trap só para matar boss aqui, sabe. Fazer... É, o ruim é que aqui... Cara, é uma... As duas são caras, porque tem que sempre... Tem uma trap bem... Com bastante loot, essas coisas, né. Ah, eu peguei um... Um gold até... Mas dezesseis diamantes ele já juntou aqui, Adriano. De uma pedra dessa aqui só. Deixa eu ver quantas eu peguei. É, eu peguei vinte. É vinte? Então vamos ver se eu vou ficar com vinte e três. Só para ver se é o mesmo número. Ó, eu peguei mais ouro. Ó, só aqui eu acho que vai dar o suficiente. Apesar de precisar uns duzentos, trezentos diamantes, né. Bom, depois a gente segue mais uma parte da tarde... Cavando no chão, gente. Porque aqui no chão também dá, sabe. Mais embaixo, né, Adriano? Sim. Bom, nós já mostramos um minerando diamante um dia, né, gente. Vocês sabem que no subsolo também dá. Tem um passarinho cantando aqui. Eu estou olhando para ver se não aparece mais essas amarelas aí. Porque ontem... Porque ontem... Ah, eu gostei daquele, Adriano, que não deu para ver direito ontem também. A gente vai fazer mais uma ação nos boss de noite, tá, gente? Fiquem preparados. Eu gostei daquele todo mole no chão, Adriano. Eu também não vi direito. Eu achei que era um bisporte securiano, metendo bala de marela. É, e ao invés de ficar em cima, me deu medo na hora. Eu corri, né, gente. Eu devia ter ficado e mostrado mais para vocês. É um todo mole assim, tipo uma ameba, um negócio assim. Achei muito legal aquele. Nunca tinha visto ele. Nem esse policial amarelo eu nunca tinha visto também. Para mim é novidade esse amarelo aí. Se alguém já viu esse amarelo aí, ou aquele no chão, fale. Mas tem muito mais, gente. Tem muito mais boss diferente, cara. É que às vezes tu não encontra, entendeu? A gente sai assim na aventura, o que aparecer, apareceu. Mas tem muito mais boss diferente, gente. Quantos boss será que tem ao total, Adriano? Tu não sabe? Nem sei, cara. Mas deve ter uns 10, 12 tipos no mínimo. Que é boss aquele grandão aí. Depois tem aqueles... Tipo aquele que tu matou lá. Que é como se fosse um boss menorzinho, né. Tem os esqueletos. Eu já vi umas 4, 5 cores diferentes. Ah, esqueleto. Eu vi o amarelo. Tem amarelo, tem vermelho, né. Tu tá atirando, Adriano, ou é coisa? Tô atirando aí, ó. Hã? Não tá vendo o negócio aí subindo? Parece um airdrop. Tô de novo. Ah, esse aqui não é policial, Adriano. É uma veia. Rapaz, é uma veia. Será que ela gospe? Deixa ela ver se ela gospe que nem policial, Adriano. Só pra ver. Gospe. Gospe. Gospe sim. Pode atirar. Pode atirar que é mal educada. Como é que é o nome dela? Ah, eu não vi direito. Que era só uma bala ela deu. É, mas não tá drop bom não, Adriano, hein. Que nem os caras da Serra. O Bardo pegou os dois ali, Adriano. Tem um aqui bem na minha frente, Adriano. Esse aqui tá aberto. Acho que eu já tinha olhado isso aqui ontem à noite. Tem um na tua frente ainda? Uhum. Ó, deixa eu ver. Pega tu pra nós conferir quantos vai dar a mesma quantidade de diamante de um pro outro, Adriano. Eu peguei dois. É, varia. Peguei dois. Um deu 20, um deu 13. Ah. Não, mas... Pega a segunda ali. Vamos ficar com duas... Opa, duas. Vamos ficar com duas bolas cada um. Eu tô com... Cadê os diamantes? Trinta e nove. Eu peguei trinta e seis, Adriano. Quanto é essa calça aqui, hein? Mil setecentos. Tem um bocado com esse passarinho. Eu peguei trinta e seis. Vê no total quanto é que tu vai pegar aí. Deixa eu ver se não tem mais por aqui, já que tinha. Já que ele tá aqui, vai, né? Não, não. Que horas são agora? Quinze horas? É, dá pra não escar até a noite pegando diamante aqui, Adriano. Dá pra não escar um pouco aí. Olha ali a área radiativa. Não, aqui já é a área verde. Ah, ela tem um dog lá no fundo, ó. Vamos ver... É, dá uns quinze, dezesseis, pô. Quantos tu pegou no total? Peguei trinta e três. É, eu peguei trinta e seis. Tá brancado, já tá. Olha a vez desse cachorro. Eu não tenho mais tanto medo de cachorro. Ah, tem um vínculo militar aqui, ó. O vínculo militar num pé de cactos aqui, Adriano. Preso. Poxa. Ah, isso aqui tu já abriu. Foi aquele que tu falou. Eu acho que tu achou. Uhum. Eu vi que tu falou de um vínculo militar. Hum. Tá, aqui não tem mais nada. Tô indo aí pro teu lado. Eu tô vendo um boss aí contigo, Adriano. Um blindado. Deixa eu ver se é aqui debaixo que tem um negocinho. Adriano deixou blindado ali, cara. Nossa, tu tava atindo mesmo? Ah, ele é fofo. Eu achei que era ali. Olha como pega na cara, ó, gente. Essa física do jogo, tu atira na cara, ele põe a mão na cara, ó. Muito show. Tu atira na perna, ó. Tu atira na perna, ele põe... Para, Adriano. Tu atira na perna, ele põe a mão na perna, quer ver? Isso aqui no Seven Days é legal também, quer ver? Ó, tu atira na perna, ó. Ó, ele põe a mão no lugar que atirou, entendeu, gente? Isso é legal. Vamos ver no braço. Ó, no braço, ó. Ele botou a mão no ombro, ó. Tá vendo? São pequenos detalhes que a gente não percebe, né, Adriano? Ó. Ele acusa, acusa onde é que ele levou o tiro, sabe? Muito bacana isso aí. Agora, acusa, acusa, agora. Vitor, acusa, acusa agora. Que bicho bom, Adriano. Não deu nada. Esse cara é um dos melhores... Deu. Um dos melhores drops, né? Só porque eu falei, ele não deu nada. Boca maldita, né? Bom, a gente vai procurar mais... Vamos ter que pegar as motos, Adriano. Vamos sair finalmente de moto, hein? Vamos lá, Deus. Onde é que tá as motos? Pra cá? E vamos sair andando aqui pra... Gente, essa área destruída aqui é enorme. Enorme, enorme mesmo. A gente vai fazer toda ela hoje pra gente pegar todos os diamantes necessários aí. Outra vez a gente pegou só um pouquinho, né? A gente fez aquela escavação, não pegou muito. A gente fez outras escavações também, né? De diamante. Só que agora acabou. Tem um negócio amarelo no chão aqui. Acabou... Acabou o nosso diamante. Olha aqui. Ah, esse aqui é daquela horta que veio há pouco, né? De... De... De militar. De militar. Eu tô vendo... Eu tô... Isso... Um peda alface isso aqui? Aonde? Ai... Não quero. Ele eu acho que cospe. Achou outro que gospe, Adriano? Sei lá. Ele tá vazando. Tá menstruado esse bicho. Mas ele tá menstruado verde, cara. Eu já vi isso aqui, Adriano. Cuidado que isso aí dá uma... Tipo uma radiação. Falou. Ele tá... Ele tá... Ele tá misturado. Um peda alface misturado. Olha isso. Ele tá vazando o negócio esse aqui, cara. Para de atirar. Olha, ele para. Quando tu atira, ele começa... Ai, ele é todo verde. Ele não tá muito... Eu olhando o bicho bem de cima, cara. O que que a gente tá fazendo ali, meu breu? Agora morreu. Número. Regeneração zumbi. Olha, ele me deu um composto boa. Adriano, vamos lá pegar as motos que eu não tô mais gostando de ficar aqui. Aqui estão as nossas motos. A minha tá aqui? A minha tava aqui atrás. A gente vai seguir pegando mais uns diamantezinhos aí, gente. É uma pena que a gente... A gente pediu mostrar mais bossa. Mas a gente vai deixar pra mostrar mais bossa. Que a gente vai sair e fazer mais uma caçada de bossa. Hoje a gente vai encontrar alguma coisa diferente. Possivelmente porque nós vamos andar bastante por aqui. Porque eles vão dando respawn. Mas tá interessante. É que a gente nunca tinha vindo atrás dos boss mesmo, né? Bom. Deixa eu ver quantos diamantes eu peguei. Não peguei muita coisa importante. Lanterna, 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 lanterna. Ahn... Adriano, dá um tchauzinho aí pra galera. Tchau, galera. Lembrando de deixar o like aí. Dá uma força pro canal. Deixa um comentário, qualquer coisa. E... Quem tá gostando aí da série, compartilha com os amigos. Pra dar uma divulgada aí. Pra ver se crescemos um pouco mais ainda. É. Esperança do A17. É, esperança do A17. Adriano, qual desses... Eu vou terminar aqui. Qual desses bossa que tu gostou mais? Tu achou mais bacana? Nós vimos a velha, a velha, a vermelha, né? A velha amarela, a policial amarela... Eu fiquei mais intrigado foi com aquele molenga lá, cara. O molenga no chão, né? Eu também. É porque a gente não viu direito. Eu achei bacana esse verdinho. Eu gostei da velha. A velha radiativa que gospe, a velha vomitona. É, mas aquele verdinho lá, tomara que ele apareça. Mais um daqueles quando a gente fizer outra caçada de bossa. Bom, então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Vambora, Adriano? Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!